Normalmente os terminais rodoviários costumam ser um cartão de visita tanto para quem chega como para quem está só de passagem pela cidade. Mas aqui em Picos a situação é bem diferente. A rodoviária que se encontra há anos em condições precárias não tem se mostrado uma das melhores apresentações receptivas para os viajantes. A primeira vez que eu estou vendo essa situação aqui, né? Que as outras rodoviárias que eu já passei, é mais ou menos, né? Porque quando os homens chegam aqui, a poeira vem todinha para a gente. Para a cidade é precária, né? É feio para a cidade. Eu estou achando que está meio complicado um pouco, né? Por causa que já viajei muito em outras rodoviárias. E aqui eu acho que é um lugar muito grande e devia ter uma preparação melhor, né? Para atender a população. E os que desembarcam de fora também. Por causa que eu já viajei em muitos lugares e eu acho que a gente precisa de algo melhor aqui. Os problemas no terminal rodoviário Zusa Balduíno são inúmeros. As paredes não veem uma nova pintura há mais de dois anos. O prédio está com boa parte do teto quebrado. Fiação elétrica comprometida, banheiros interditados e muita, muita poeira. Poeira esta que tem gerado dor de cabeça para os donos de estabelecimentos comerciais que funcionam no local. Dificuldade principalmente para mim é a poeira, né? Porque tem que estar limpando as coisas direto. Eu tenho problema de sinusite, né? E isso é a minha doença, né? Porque toda hora eu estou tirando um monte de terra dentro da loja. E as pessoas vão comprar assim, pegando as coisas cheias de poeira. Não tem condição da gente conservar limpo, né? E aqui está uma situação triste. Eu acho que para todo mundo, para esses comerciantes que vendem comida, né? É triste que a poeira é muito grande. E essa poeira que a dona linda tanto reclamou virou notícia nesta última semana em todo o estado. Um vídeo gravado por celular se espalhou rapidamente através de um aplicativo de mensagens. Nas imagens, aparece um ônibus sendo engolido por uma densa nuvem de poeira, ao tentar estacionar dentro do terminal rodoviário. E os danos ocasionados por estes problemas não param por aí. Este senhor trabalha no terminal há mais de 40 anos. Pelo contato diário com a poeira, apresentou uma doença. E agora, para conseguir trabalhar, tem que fazer uso de uma máscara. É, tem que trabalhar de máscara porque a poeira aqui está de margem. E as reclamações das péssimas condições da rodoviária partem principalmente dos usuários. Vindo do estado do Espírito Santo, José Fernando desembarcou em Picos para pegar um ônibus com destino ao Ceará. A situação quase inutilizável dos banheiros foi o que mais lhe incomodou. O banheiro, a dependência sanitária, é uma questão de saúde pública. Isso é um crime a saúde pública. Quer dizer, todos os impostos, as despesas que a gente gasta aqui viajando, chega, vai usar uma dependência sanitária daquela, é inadmissível. Em pleno século XXI, você vai adentrar uma dependência sanitária daquela que nem um médico veterinário coloca um bicho ali naquela dependência. Então, para mim, eu acho inadmissível. Com o intuito de resolver todos esses problemas, a Assembleia Legislativa aprovou nesta última semana um projeto do governador Wellington Dias para privatizar as rodoviárias de Picos, Teresina e Floriano. Ambas passam por dificuldades estruturais. A escolha da empresa que irá reformar os terminais rodoviários e gerenciá-los pelos próximos 25 anos será por meio de um edital licitatório. A notícia tem gerado esperança para quem utiliza o terminal em Picos. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a gente leva aqui no terminal rodoviário de Picos, é um lugar que é só poeira. Eu estou aqui, ó, lá entupido, poeira demais. Então, eu espero que quem tomar licuando dela faça uma coisa melhor para a gente, que isso é melhor para nós, começando aqui dentro. Você acha que vai melhorar por quê? Porque a gente vai trabalhar mais sossegado, a gente vai ter mais... O pessoal que vai viajar, fica dentro do terminal, esperar os ônibus, que não existe isso aqui dentro, porque os caras carregam tudo para fora. E numa empresa privada vai melhorar? Com certeza, com certeza. Eu creio que sim. Nem que a gente pague um pouco mais caro os aluguel, mas espero que melhore mais um pouco. Eu acredito, com certeza, porque do jeito que está, pior não, porque já chegou num ponto que ninguém aguenta mais. E essa empresa chegando, nós acreditamos que vai melhorar as coisas. A esperança agora está... É mudar para melhor, com certeza. Entrando nessa empresa, nós acreditamos que vai melhorar.